Rapaz tá lembrando, agora eu vou cracal, craca, agora eu vou cracal no, é, de 1º de 1º de 2020, é, hoje eu vou cracal no 1º de 2020 aqui, ó, é, 1º do ano, cara, eu vou cracal. Aqui, ó, aqui é meu quarto, cara, ó, meu quarto, ó, aí meu filho, vem, vem, vem cracal. Aqui, ó, ó, vem aqui. Coloca a pausa aí, velho, coloca a pausa aí, velho, vou colocar a pausa aí. Aqui, ó, aqui meu menino, ó, 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 é, pô, o negócio aqui, o negócio aqui tá bom, cara, ó. Ó, o menino tá, meu menino tá assando aqui, ó. Pô, rapaz, o pernil de... Rapaz, o pernil de negócio aqui, cara, hoje, ó, crau, 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 crau. Aqui, ó, pô, rapaz, ó, hoje eu vou cracal gostou, hoje eu vou cracal gostou, ó, meu Deus. Ó, rapaz. Não sei se vocês estão sentindo o cheiro do pernil de porco aí. Olha lá, isso aí é toda aí, ó, isso aí é a turma nossa aqui, cara, que é a turma que reuniu aqui pra fazer crau, crau, crau. Rapaz, quando você com o pernil do coro, bem assadinho, você faz crau, 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 é bonito que eu faço pra você, o crau, crau, mas no corinho do porco aqui, ó. Olha, meu Deus, mostra o corinho do porco, velho, assim. Aí, ó, aqui, ó. Ó, rapaz, que maravilha, morda e não mata, cara, que é o doido aqui, morda e não mata, gente. Vocês vão, vocês vão, é, crau, crau também, vamos? Vamos, ué. Aqui, ó. Ó, tá bem, ó, tá. Tá no jeitinho de crau, crau. Tá no jeitinho. Tá no jeitinho. Vamos lá.